Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Fundação Getúlio Vargas e a esse evento Participação para Cidades Sustentáveis, uma parceria entre o Instituto Arapiaú e o GVSES. Eu sou Mário Monzoni, professor aqui da escola e também coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, o GVSES. Eu queria primeiramente agradecer o interesse e a presença do público nesse evento. Nós tivemos quase 300 inscrições, temos já quase 40 pessoas online, além do pessoal que está aqui presente. Eu queria agradecer especialmente as pessoas que vieram de longe para São Paulo. Também gostaria de agradecer ao Instituto Arapiaú pela confiança, pela parceria. Rodrigo, é um privilégio estar junto com você nessa, dividir essa abertura com você. Eu conheço um pouco da sua história, para nós é uma honra. Gostaria de agradecer também algumas pessoas, o Marcelo Furtado, que ocupou o papel de liderança na construção desse trabalho. E também, em especial e com muito carinho, a Thais Ferraz, Thais, e ao Alexandre Schneider, que não está aqui conosco hoje, mas que estiveram desde o começo nesse projeto e são os pais. Então, muito obrigado. E Marcelo e Alexandre, no meio do caminho, foram emprestar o seu trabalho, experiência para outras trajetórias. E como um observador participante aí no campo da sustentabilidade, o meu olhar, ele me diz, pode ser que eu esteja errado, mas historicamente aqui no Brasil tem um, ou houve, tem tido um protagonismo dos temas de uso do solo, mudança do uso do solo e floresta na agenda sustentabilista. Floresta, biodiversidade, agropecuária, Amazônia, Mata Atlântica, desmatamento, código florestal, de certa maneira, sempre dominaram um pouco a agenda de projetos, de programas, inclusive as doações e ajudas multilaterais. E não é por acaso, evidentemente, que isso tem a sua razão. Primeiro, pela importância que esses temas têm em questões globais e regionais, como questão climática, por exemplo, questão de água, de proteção de recursos hídricos. Uma coisa importante é a relevância ecológica desses sistemas para todas as espécies, na preservação da biodiversidade, entre outras razões. No entanto, nos últimos 10, 15 anos, eu diria, tem crescido a relevância da agenda urbana ou de cidades no debate e na busca para o desenvolvimento sustentável. Em geral, a primeira razão que se apresenta, e eu diria que não é somente por causa disso, é um processo de urbanização que tem acontecido e que estima que dois terços da humanidade, de 10 bilhões de pessoas em 2050, vai estar morando em cidades. Mais do que isso, a estimativa é que mais de 80% das pessoas na América Latina já moram em cidades hoje. E daí as consequências desse fato sobre a qualidade de vida das pessoas. Mas talvez o importante é lembrar que não só as questões locais, da urbanização, mas esse fenômeno gera uma pressão sobre suprimentos, em particular sobre logística, logística, no e do campo, ou seja, com todos os impactos que eu mencionei naquela agenda que é mais ligada à floresta. E muitas vezes essa conexão é esquecida, essa conexão entre cidade e campo é esquecida, mas para nós estarmos na floresta é necessário trazer muita coisa do campo para cá. Além das questões que envolvem impactos locais, como água, resíduos, saúde, enfim, um monte de coisa. E as próprias questões globais, como o clima, a questão do transporte e energia. E aí, nesse contexto, diversas narrativas aparecem. Uma delas é a própria cidade sustentável, que ela é uma narrativa em si, e talvez ela guarde também um papel de guarda-chuva de outras narrativas quando se fala em sustentabilidade no campo das cidades. Mas nós temos cidades resilientes, cidades saudáveis, cidades justas, cidades inteligentes, cidades conectadas. Recentemente, a gente viu na literatura o termo cidades virtuais. Como o Brasil talvez seja o único país que tem dois partidos comunistas, então a gente acaba entendendo essas coisas todas. E essas narrativas, elas se apresentam com olhares para premissas que fundamentam essas abordagens e narrativas. Essas narrativas, na verdade, no meio delas, têm olhares como direitos humanos, diversidade, equidade, qualidade de vida, sustentabilidade ambiental, economia inclusiva e valorização da cultura local. E daí, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente entra em diversos temas que estão dentro desse mosaico aí que vocês podem observar. E aí, onde o GVSES entra? A partir de uma experiência que nós temos de 12 anos já em desenvolvimento local, num contexto muito específico, que é um contexto amazônico, trabalhando também com algumas questões específicas, como governança territorial e relações com comunidade, nós acreditamos que o nosso aporte nesse debate sobre cidades foi, ou se dá, de uma maneira, de um olhar bastante transversal. Ele se dá por meio de olhar a participação social em processos de construção de agenda. É isso que a gente tem feito de uma maneira bastante resumida na Amazônia. E essa participação, ela pode se dar tanto no processo de engajamento, no diagnóstico, na formulação, na implementação, na avaliação e no monitoramento dessas agendas. E, num convite do Arapiaú, nós trouxemos essa experiência para as cidades e produzimos uma publicação que vai olhar alguns casos. Então, tem o caso do Mato Grosso do Sul, Paraná, Ceará e Rio de Janeiro, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer hoje. E, através de quatro lentes ou critérios que olham essas experiências, talvez a mais importante, de que forma ou qual a qualidade da participação nos processos de tomada de decisão de agendas para a sustentabilidade. Qual a representatividade nesse processo? Qual a transparência e acesso à informação? E como se dá também o desenvolvimento de capacidade? São quatro lentes que a gente acabou usando para observar esses quatro casos. Para finalizar, o Banco Mundial acabou de sair com uma publicação, em 2017, que se chama Governança e a Lei, onde ele traz um conceito de governança, mas o mais importante, o bottom line, a conclusão mais importante, que é a qualidade da participação social é uma função diretamente relacionada à efetividade das políticas públicas. Aquelas políticas públicas mais efetivas foram aquelas que tiveram uma qualidade de participação maior. E isso é muito inspirador para nós. E termino dizendo que, se a gente aprendeu alguma coisa nesse debate, é importante que a gente jogue luz, ou jogue uma centralidade no cidadão e na sua capacidade de olhar o coletivo. Desejo um bom evento para vocês. Muito obrigado. Rodrigo, com você. Boa tarde. Eu vou ter uma fala bem introdutória, para que a gente possa seguir para as mesas. Meu nome é Rodrigo, eu coordeno hoje o programa de cidades e territórios do Instituto Arapiaú. Eu vou apresentar rapidamente a instituição, o nosso programa. Quero aqui fazer alguns agradecimentos iniciais. O primeiro, agradecer ao Mário Monzoni, em nome de toda a sua equipe. Sua equipe é muito boa, viu, Mário? Tenho orgulho disso. Nós estamos trabalhando juntos nesse projeto há um certo tempo, e queria cumprimentar efetivamente toda essa parceria. Quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer a presença da nossa coordenadora executiva, Andréia, que chegou agora. Obrigado pela presença, Andréia, e em seu nome, cumprimentar toda a equipe do Arapiaú, Adriana, Tayar e Thais. Vocês são as responsáveis por esse evento, enfim, e a competência de vocês, que está representada nas mesas que serão, enfim, debatidas aqui hoje à tarde. O programa do Arapiaú. Vou falar rapidamente. A gente acredita muito na ideia de que a sociedade, de maneira geral, precisa participar das decisões políticas de uma sociedade, de uma comunidade. E que essa participação tem que ser qualificada. Não é a participação pela participação. Hoje, de certa forma, os órgãos públicos, isso não é tão recente, mas se a gente avaliar a história do Brasil, é recente, sim. Desde os anos 80, que começam a abrir os primeiros canais de participação social na formulação das decisões públicas. Foram os conselhos municipais, depois as leis orgânicas criaram dispositivos de audiências públicas, depois nós tivemos momentos onde foram abertos, já no final dos anos 90, as chamadas conferências. Uma conferência de educação, uma conferência de saúde. Depois do Estatuto da Cidade, as conferências das cidades. E, ao mesmo tempo, muitas cidades começando experiências de orçamento participativo, chamando a população para participar da formulação dos seus orçamentos. Algo que começa com algumas experiências, depois isso, de certa forma, se alastra com diferentes metodologias, todas bem sistematizadas. E mais recente agora, com a ideia dos planos. Cada cidade tem que ter o seu plano de educação, seu plano de saúde, seu plano de resíduos sólidos, seu plano de saneamento, seu plano diretor. E esses planos também têm que ser feitos de forma participativa. Mas o que nós percebemos, de maneira geral, isso é uma percepção, posso até estar equivocado, mas que, na maior parte das cidades, quem participa? Ou é a sociedade muito bem organizada, então, é a OAB, é a Associação Comercial, é o Centro da Indústria, que são instituições importantes, mas não necessariamente estão ali exercendo uma representatividade da população. E, num outro sentido, em outra direção, que a gente vê também a participação daquela população mais fragilizada, que é a que mais precisa do poder público. Normalmente, a classe média, média alta, acaba tendo outros canais de comunicação direto com o poder público, e não necessariamente participa desses processos. Imaginando o que a gente precisa de uma sociedade que participa, e que seja ativa, que seja representada, que se faça representar, que se sinta empoderada, o Instituto Arapiaú decidiu começar a investir nessa ideia de construção de sonhos coletivos para algumas cidades. E é um pouco dessa história que a gente vai contar aqui hoje. Então, Pelo jeito, acho que sou eu mesmo que vou passar. Falar um pouquinho do Arapiaú. Nós temos uma missão de articular a transição para uma sociedade mais justa, solidária e sustentável, uma visão de um Brasil próspero e responsável. Valorizando muita inovação, criatividade, empreendedorismo, ousadia, interdependência, solidariedade. Hoje a gente atua na área de mudanças climáticas, na área de cidades, e com projetos de uma visão territorial no sul da Bahia. Então, a gente tem muita coisa que a gente está testando nessa área de inovação, que são situações que a gente acredita que a gente possa estar fazendo a diferença. O nosso programa de cidades, hoje, atua basicamente em três eixos. A gente atua muito na busca do engajamento dessa sociedade, da transparência, da participação pública. Esses são nossos eixos estratégicos dentro do programa de cidades. E hoje, nossos projetos estão distribuídos mais ou menos numa ideia de que a gente tem que engajar a sociedade, que a gente tem que fazer diagnósticos para a gente poder elaborar propostas que efetivamente sejam capazes de transformar a sociedade. A gente tem que trabalhar na área de formulação, de políticas públicas, que na área de implementação é uma área mais voltada ao poder público, e que a gente tem que ter um olhar, é claro, do ponto de vista de avaliação e controle, e que essa avaliação, controle e monitoramento é algo que deve ser contínuo por parte da sociedade. Então, nós temos aí nossos projetos. Hoje, nós vamos estar falando praticamente de quatro desses projetos, mas eu gostaria de também ressaltar aqui o programa Cidades Sustentáveis da Rede Nossa São Paulo, um projeto apoiado pelo Instituto Arapiaú. É um programa que hoje monitora inúmeros indicadores das cidades brasileiras. Nós temos esse ano já 170 cidades participando, 60 delas já elaboraram seus planos de metas. Temos alguns programas em nível local, como o Instituto Nossa Ilhéus, que trabalha na busca pela transparência no sul da Bahia. e programas de monitoramento de gastos com a Open Knowledge Brasil. Além disso, os outros projetos que eu vou estar falando rapidamente aqui. Quais são eles? Sobral de Futuro, que nós vamos estar vendo aqui hoje, onde nós construímos um plano de visão de futuro para a cidade de Sobral, junto com a sociedade, entrevistando a população, ouvindo a população, elaborando diagnósticos, enfim, essa história vai estar sendo contada. No Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, onde nós utilizamos uma metodologia do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tanto Sobral quanto Três Lagoas são projetos desenvolvidos em parceria com o Instituto Votorantim, que está aqui presente. Também é uma equipe muito boa e que é grande parceira do dia a dia, da rotina desses projetos. Temos aqui também a Casa Fluminense, aqui representada, buscando uma visão de região metropolitana para o Rio de Janeiro, buscando uma construção de uma agenda coletiva para o Rio. e o projeto de Curitiba, ele acabou não entrando aqui, o plano de Curitiba está para ser lançado agora, provavelmente nos próximos dias, e que é uma visão também de longo prazo, com uma participação da sociedade civil, sendo construída de uma forma um pouco diferente dos outros projetos. Então, são diferentes metodologias, onde o que a gente busca, na verdade, é o empoderamento da sociedade, é a participação social. Dessa parceria com a FGV, aqui com o GVSES, nós construímos essa publicação, que está aqui na entrada, de forma gratuita, acho que quase todo mundo pegou, quem não pegou está aí, disponível, onde a gente faz uma análise, é uma análise ainda bem superficial, é importante deixar claro, porque esses projetos têm um ano, a gente tem clareza que não muda uma sociedade, você não constrói capital social com apenas um ano de projeto. Mas com esse primeiro ano, a gente já conseguiu ter boas lições, que foram diagnosticadas nesse trabalho, e que a gente acredita que possam ser utilizadas como referência para outras cidades. Então, foi construído esse mosaico, que o Mário falou rapidamente, é um mosaico ilustrativo, enfim, que dialoga de maneira muito clara com os ODS, que dialoga com a nova agenda urbana, com vários outros documentos, e é claro que vários temas que estão inseridos dentro desse mosaico poderiam estar muito bem colocados em outro lugar desse mosaico e continuariam fazendo muito sentido. A gente sempre tem alguém que fala mas aquilo ali não podia estar em outro lugar. Podia. O bonito dessa história da sustentabilidade é justamente isso. A integração é o pensamento complexo, a gente pensar de uma forma diferente. A análise foi feita a partir de algumas lentes de análise, de representatividade, de tomada de decisão, de transparência, acesso à informação, o desenvolvimento ou não de novas capacidades nesses municípios. E nós estamos aí com alguns desafios. como fazer com que esses grupos tenham legitimidade perante outros conselhos e outros grupos organizados. É importante dizer que em cada uma dessas cidades que a gente tem essa ideia de construção de um plano de sociedade, visão de futuro, a gente procurou articular um grupo local, que a gente pode chamar de observatório, pode chamar de grupo gestor, que é o nome que mais está sendo utilizado, enfim, e que vão se institucionalizar de alguma forma. E que a gente quer ver eles se sentindo legitimados para continuar participando desses processos. Como gerar financiamento, ou garantir financiamento para manter a vida desse grupo ativo? Como garantir financiamento para a execução das ações previstas no próprio plano? Porque a sociedade sonha, imagina, tem esperanças, expectativas, constrói um texto, constrói um documento, o poder público assina embaixo. E como é que vai fazer isso para que tudo isso pare de pé? Como fazer com que isso se torne política de Estado e não política de governo? Então, inúmeros desafios começam a ser colocados. O equilíbrio do papel do setor público nesse processo, porque a gente sabe que existem momentos onde a sociedade civil faz enfrentamento ao poder público, mas é importante que o canal de comunicação seja permanente, aberto, democrático, que haja sempre esse diálogo. Como ter um equilíbrio no diálogo sociedade civil-poder público? E, para encerrar, o fortalecimento de lideranças dentro desses grupos que possam, de certa forma, organizar os processos, liderar os processos. É importante que as decisões sejam tomadas de maneira democrática, mas é importante que, de certa forma, alguém ajude a carregar essa história e mantenha essa chama acesa. de uma vez... de uma vez... de uma vez... de uma vez... Obrigado.